Ai que bom brincar essa pelucinha, deve ser muito bonitinho, olha só, é muito bonitinho velho, ai ai, forte, nada mais forte, o que aconteceu com você? Deu piripaque, o nada mais forte é piripaque, talvez a água, ah mas não é água para poder, poder, esse balde de água, se eu não pudesse, ai, dar esse balde de água, talvez melhore, agora, vou contar até 10, se eu não pudesse, ia ir para o engano, vou contar até 10, 1, 2, 3, 4, isso pode, não pode com água não né, se não vai queimar o animal tronco, é mesmo, não pode não meu, com lava não pode, só o grime forte pode, não sei como é que eu faço meu, se eu não pudesse, vou tacar balde na, do nada mais forte, se eu tacasse balde no nada mais forte, ia acordar, Vamos lá, vamos lá, tá, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10 Ai, como é que eu estou, ai, ele me piripacou aqui, o que aconteceu na de mais forte, talvez ele me, 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 maio, Fala, eu quero saber, eu não sei não, eu quero saber, o que aconteceu na de mais forte, é, me querendo, me ser malvado com a gente, Que nada mais forte Nada mais forte não Nada mais fredbear Nada mais fredbear Sim, nada mais fredbear Tá bom Fê Nada mais fredbear Eita 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 Não sei 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 Eita 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 Se eu não pudesse Eita Eita Ela vai ir E foi você que Ela zoou ele Foi eu sim Eu sabia que O Natmar é bom Né, Natmar é forte De tirar ele da mochila Ah, eu não sei que é qualquer tipo Foi ele Sim Foi ele Eu não sei que é qualquer tipo De paralisador Eu paraliso ele Eu não sei que é paralisar ele não Ah, tá bom E você, Natmar é bom Por que você paralisou ele Por que É muito chato Em cidade mais boa Forte Homem O que? Eu? Eu não tava desse jeito Não Eu tô falando de alguém Não de merda Ah, tá bom Ah, eu vou dançar aqui Qualquer tipo de coisa Agora tive assim Já ia brincando Ah, eu quero saber de ninguém Ninguém é merda Coisa que Coisa que Coisa que não Tá ficando louco Se você não é compatível Eu vou compartilho com você Não confio mais em você Ah, eu também Não confio nada em você Eu vou te paralisar Não Não, Natmar é bom Não, paraisei ele não Ah, tá bom Não, não confio Não, não confio Não, não confio Não, me aparecem Não, vou fugir daqui Não paralise ele Vou paralisar sim Porque é muito chato Porque é muito chato Não vou botar sem que Qualquer tipo de coisa Não, cara de besta Se você botar sem que Tá bom Tá bom Chega Ai, seu coração Só pensa em merda, né Não sei que Qualquer tipo de coisa Não, não confio Tá seguindo Não vou botar Chega Acabou a conversa Quem começou? Foi o Natmar é bom E quem começou Ah, quem começou Foi o Natmar é forte Sim Foi paralisar você Não, paralise eu Não Paralisar você Sim, cabeção Para Para essa briga Quem vai fazer aqui Quem é o culpado Foi O Natmar é bom O culpado eu? Sim Que você parece Ah, que merda Ah, bota sem que Sabia que Vou te bater Ai 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 Não me bate Ai Para poder Se deixar assim maluco Que maluqueiro é esse? Ai 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 Não me bate Ai Ai Ah Ele te bateu Bateu nele Ah Não tem graça Nenhuma Porque o Abel Batre me bateu Ah 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 Não tem graça Nenhuma Ah Ah Cala a boca Suu cabeção Ah Ah Não tem graça Nenhuma Ah Tô botada Bota sem que eu qualquer tipo Né? Sim Natmar Fortes Eu confio em você Né? Sim Botada Já é Já é Já é Já é Já é Não Não é Já é Não é Já 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 é Não é Já é Não é Já é Não é Já é Não é Já é Ah Para 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 Agora Já começou Né? Começou nada Que ele que começou Não, ele que começou Não, ele que começou Para essa briga Natimara é forte O que é forte? Agora Agora vamos embora daqui Vamos, eu quero nem conversa Quer vir, não? Não posso Eu vou ficar aqui Um pedacinho Não vai ficar um pedacinho aqui Espera aí Espera aí Deixa eu levar esse Natimara é forte Quem não quer, só quer ficar Um pedacinho, um pedacinho Ficar um nada de pedacinho Vamos embora desse Natimara é bom Um nada de pedacinho Cai fora Não, eu vou dizer que Fica Pega Senta do barco Não sei se tá não, meu irmão Louco Eu sou bebê não Senha do barco Tá bom, você tá Me leve Tá bom Deixa o sinal de Maribon ir pra lá Agora do que? Tchau Tchau, malvado Ixi Devagar, né? É, mas devagar Ah, desculpa Sai, ovelha Ixi, desculpa, 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 desculpa Ah, desculpa Não tem problema não Tá bom Tchau Deixa o mais bom Chato Cortão aqui Ah, que trecho Ai, 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 cheguei Nas Mariboni Ah, você chegou 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 também Chegou a vocês Cadê Nas Mariboni Cadê Nas Mariboni Não sei Talvez Eu não sei Foi Ai, meu Deus Imagina Mal de problema Agora Se inscreva no canal Aperte as notificações Pra não perder Um sininho Dá um like Se inscreva É, se talvez Não sei De vez Ou botada Se inscreva mesmo No canal E aperte as notificações Pra não perder Um sininho E comenta aqui Embaixo Um comentário É, botada Se inscreva mesmo No canal Ai, gente Agora Melhores amigos É, melhores amigos Agora Dá um tchau A vocês Que vocês gostam Tchau 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 Beijo Tchau